É os mente blindada da quebrada que age sem emoção De Aldeornete, de Juliette, as novinha morre do coração Tem que ser zica da balada, ouro e prata destaca o aparelho Andar de lacote, de Brooksfield, o gelo acompanha a dama de vermelho E se hoje tem baile funk, DJ Colômbia no Samp represente MCBO na ideologia, na putaria da cena reventa Olha o bode que tá passando, e a galera grita rei Que te dá um bongo, tá difícil, viro e fila corte Também é polo play, o play da cabeça aos pés Uma gente é passado, joga o série ouro, mamba o besouro Pra combinar com a dica dourada, o da hippie tá estralando E o bonézinho de time, diante de Nike ou de Ciclones É por vir, fala o menino é do crime E manda um salve em geral, pra todas as quebradas Tamo junto parceiro, salve o guerrilheiro Tamo junto, somente blindada, é osmente blindada da quebrada Que age sem emoção, de áudio ornete, de Juliette As novinha morre do coração, tem que ser Fica da balada, ou de prata, destaco o aparelho Andar de lacote, de Brooksfield, o gelo acompanha a dama de vermelho É osmente blindada da quebrada Que age sem emoção, de áudio ornete, de Juliette As novinha morre do coração, tem que ser Fica da balada, ou de prata, destaco o aparelho Andar de lacote, de Brooksfield, o gelo acompanha a dama de vermelho Se liga no papo que eu digo, tem que ser tipo afeganistão Andar bem arrumado, perfume importado, gosto topado De peixe tá bom, primeiro adianto minha família Depois eu posso cantar Se vou para o lobby de camarote, eu se puxo o bonde Lá pro vou levar e de mil e cem ela gama E de casa que se bela ama Olha que convite bacana, o pitch top da noite Vai ser na minha cama, e de cafetiva ela ama E de mil e cem ela gama Olha que convite bacana, o pitch top da noite Vai ser na minha cama, é osmente blindada da quebrada Que age sem emoção, de áudio ornete, de Juliette As novinha morre do coração, tem que ser Fica da balada, ou de prata, destaco o aparelho Andar de lacote, de Brooksfield, o gelo acompanha a dama de vermelho E se hoje tem baile funk, DJ Colômbia no sub e represente MCBO na ideologia, na putaria da cena rebenta Olha o bode, tá passando, a galera grita Ei, que te dá um pongo, tá aqui que silva e fila corte Também é polo play, o play da cabeça aos pés Uma gente é passado, joga o série ouro, mamba o besouro Pra combinar com a dica dourada, o da hippie vai estralando E o bonézinho de time, diante de Nike ou de Ciclones É povo e fala, o menino é do crime E manda um salve geral, pra todas as quebradas Tamo junto parceiro, salve o ferrileiro Tamo junto, somente blindada, é osmente blindada da quebrada Que age sem emoção, de áudio ornete, de Juliette As novinha morre do coração, tem que ser Fica da balada, ouro e prata, destaca o aparelho Anda de lacoste, de bronquistio, de gelo acompanha A dama de vermelho é osmente blindada da quebrada Que age sem emoção, de áudio ornete, de Juliette As novinha morre do coração, tem que ser Fica da balada, ouro e prata, destaca o aparelho Anda de lacoste, de bronquistio, de gelo acompanha A dama de vermelho, se liga no papo que eu digo Tem que ser tipo afeganistão, anda bem arrumado Perfume importado, gosto sopado de peixe, tá bom Primeiro adianto minha família, depois eu posso pensar Se vou para o lobby de camarote, eu se puxo o bonde Lá pro voleibar e de mil e cem ela gama E de capitiba ela ama, olha que convite bacana O pit stop da noite, vai ser na minha cama E de capitiba ela ama, e de mil e cem ela gama Olha que convite bacana, o pit stop da noite, vai ser na minha cama É os mentes, lindada da quebrada, que age sem emoção De áudio ornete, de Juliette, as novinha morre do coração Tem que ser, Fica da balada, ouro e prata, destaca o aparelho Anda de lacoste, de bronquistio, de gelo acompanha A dama de vermelho